Olá, boa noite, sexta-feira, 11 de outubro de 2024, o Jornal da Alese está no ar e hoje você vai ver. O resumo das sessões desta semana na Assembleia Legislativa. Alese concede título de cidadania sergipano ao fundador da Copertalse. E Justiça do Trabalho promove seminários sobre o combate ao tráfico de pessoas. Esses e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Alese. O resultado das eleições municipais no Estado foi o principal assunto das sessões plenárias desta semana na Assembleia Legislativa de Sergipe. Deputados estaduais que concorreram a prefeituras em municípios do interior aproveitaram para agradecer os votos recebidos. Terça-feira No pequeno expediente o deputado Luiz Fonseca abriu os trabalhos falando da festa democrática ocorrida no último domingo. Ele parabenizou os vitoriosos em municípios como Boquim, Pedrinhas e São Domingos, enaltecendo o trabalho realizado pela Justiça Eleitoral e pela Polícia garantindo a realização de um pleito seguro. Fiz questão de destacar o trabalho realizado pela segurança pública do nosso Estado, uma eleição tranquila, transcorreu tudo na maior paz, na maior tranquilidade. A deputada Lidiane Lucena parabenizou a candidata Ana Helena, que se tornou a primeira prefeita eleita no município de Equidabã. Parabenizou também outros aliados e amigos vitoriosos em outras cidades. Eu só desejo muita sabedoria, muito discernimento para continuar fazendo esse trabalho junto ao povo, a todos os prefeitos e prefeitas eleitos, a todos os vereadores e vereadoras eleitos, com essa grande vitória que o povo deu. Já o deputado Jorginho Araújo parabenizou todos os candidatos eleitos para as câmaras municipais e prefeituras, enfatizando a importância de respeitar a vontade popular. E destacou ainda a participação do governador Fábio Mitidieri no pleito municipal. Fiz questão de ressaltar e destacar a força política do governador Fábio Mitidieri. É um reflexo claro de quando se faz uma boa gestão, a boa gestão, a boa avaliação, as ações concretas do governo do Estado refletiram claramente. O discurso do deputado Adailton Martins também foi sobre as eleições municipais. O parlamentar agradeceu a população da Barra dos Coqueiros, que pela quarta vez elegeu Ayrton Martins para o comando da cidade. Pelo que ele vem fazendo pelo povo, pelo trabalho e pela preocupação que ele tem com a Barra dos Coqueiros, como melhor para a população da Barra dos Coqueiros. Então Ayrton foi reconduzido à prefeitura, como ele mesmo disse, para cuidar do povo da Barra. Eleito para comandar a cidade de Nossa Senhora do Socorro a partir de janeiro, O deputado Samuel Carvalho também fez agradecimentos aos milhares de socorrências que confiaram no projeto apresentado por ele nas urnas. Eu quero agradecer desde já ao povo socorrência por essa oportunidade, a Deus, a minha família, a todos os nossos candidatos. E fiquei muito feliz com o resultado, quase 30 mil votos de diferença. O prefeito mais votado da história de socorro. E agradeço a Assembleia Legislativa, porque aqui pude aprender muito durante esses dois mandatos. O deputado Geórgio Passos abriu o grande expediente parabenizando o pleito nas eleições municipais de uma forma geral. E mesmo não tendo sido eleito à prefeitura de Ribeirópolis, o parlamentar agradeceu ao povo do município pelos votos recebidos. Hoje é um momento de agradecimento, em especial ao povo bom da minha terra, Ribeirópolis. Disputamos a eleição, não obtivemos êxito, mas tivemos quase 5 mil votos. Então o meu sentimento é de gratidão, agradecer a todos que caminharam comigo, a todos que estavam comigo nessa campanha. O deputado Luizão Donatramp pediu a parte na fala do deputado Geórgio Passos para parabenizá-lo pela campanha. Votar e agradecer ao eleitorado, por mais que o candidato não consiga a vitória, isso é importante. Eu fiz isso, se não me engano, foi o primeiro em Sergipe a votar no semáforo para agradecer cada voto que eu recebi. Isso é importante. A deputada Linda Brasil, líder da oposição, destacou a revolta dos moradores do Mosqueiro, Matapuã, Robalo e Adjacências, na zona de expansão de Aracaju, sobre a degradação do rio Vaza Barris pelas obras do governo do estado. Ali naquela região existem várias lagoas, é uma região que muitas vezes absorve a grande quantidade de água nas chuvas e realizando grande obra, sem fazer uma avaliação prévia, sem fazer as consequências ambientais, é muito grave. O deputado Adailton Martins parabenizou o governo do estado pelo ato que aconteceu durante uma reunião entre representantes de associações de gestão coletiva, que valoriza a produção artística local e assegura o futuro da cultura sergipana, além de garantir que artistas e compositores sejam devidamente remunerados por suas criações. Foi assinado um acordo inovador com o Escritório Central de Arrecadação de Direitos, ECAD, que envolve cerca de 2 milhões para regularizar o pagamento dos direitos autorais em eventos no estado. Essa ação beneficiará mais de 2 mil compositores ativos. Já o deputado Paulo Júnior agradeceu aos eleitores do município de São Cristóvão pela vitória do prefeito eleito, Júlio de Marcos Santana, e os vereadores do município. E reconheceu na área da educação a valorização dos professores, o maior programa de requalificação de escolas, a melhoria na qualidade da merenda escolar. Tudo isso refutou onde São Cristóvão hoje tem a melhor educação do estado de Sergipe. Marcos Oliveira também fez uso da tribuna para parabenizar a população de Itabaiana pela vitória do prefeito eleito, Valmir de Francisquinho, e Talisson de Valmir, no município de Areia Branca. O trabalho prevaleceu. A dignidade do povo de Itabaiana prevaleceu, dando definitivamente um recado que o modelo político implantado por Valmir é um modelo que tem dado muitos bons frutos. E olha, a Assembleia Legislativa de Sergipe entregou na manhã desta sexta-feira, durante sessão especial, o título de cidadania sergipana ao ex-presidente da Copertal, Zivaldênis Ferreira. Vamos acompanhar. A honraria foi aprovada por unanimidade na Lese, com a finalidade de reconhecer os serviços prestados pelo homenageado. O autor da propositura, o vice-presidente da Lese, deputado Garibaldi Mendonça, destacou o papel fundamental de Valdenis Ferreira na transformação do cenário do trânsito em Sergipe. Valdenis é um cara sensacional, né? É um cara que começou a vida, pegou uma vida muito difícil, ainda quando jovem, soube realmente fazer a superação, né? É uma superação de vida, é um cara que deu um dinamismo grande e completo ao transporte aqui em Sergipe, e nada mais justo, né? É um baiano que mora há muitos anos aqui em Sergipe, tem muitos trabalhos, muitos trabalhos prestados aqui no estado de Sergipe, e nada mais justo do que receber esse título aqui de cidadão sergipano. O evento contou com a presença de autoridades estaduais, representantes do setor de transportes, amigos e familiares de Valdenis Ferreira, além de membros e colaboradores da cooperativa de trânsito de Sergipe, a Copertause, fundada pelo homenageado em 1996. Muito orgulho, né? Porque é uma pessoa que veio de baixo, cresceu, né? Foi um fundador da empresa e gerou muitos empregos para todas as pessoas sergipanos, diretos e indiretos. Então, a empresa é o que é hoje, graças a ele. Então, ele tem total mérito e muito merecida a homenagem da Aresi para ele. Só quem viveu a época, a situação, é que vem entender realmente a importância desse momento, vivenciar, participar dessa homenagem, tão merecida a esse guerreiro, a esse batalhador. A gente batalhou muito para chegar aqui e é justo ter esse reconhecimento. Valdenis foi assim, um pioneiro, né? Ele foi muito corajoso, né? Ele saiu lá de Carira, que apesar de ser baiano, ele passou toda a infância em Carira, saiu lá de Carira e chegou aqui em Aracaju para enfrentar. Enfrentou, enfrentou com excelência, né? Enfrentou com excelência, conseguiu, conseguiu levantar a Copertalse, deu o nome a Copertalse. Nós já temos 27 anos de Copertalse, então já são anos bem estimados, né? E o mérito é ele, foi ele que conduziu. Com a história marcada pela determinação e espírito empreendedor, Valdenis Ferreira nasceu em Coronel João Sá, na Bahia, e foi criado no município sergipano de Carira. Sua trajetória profissional começou de maneira humilde, mas foi como taxista que ele encontrou a inspiração para transformar o setor de transporte em Sergipe. A experiência adquirida nas estradas e o desejo de oferecer um serviço mais eficiente levou Valdenis a fundar a Copertalse, que se tornou a primeira cooperativa de transporte alternativo de Sergipe e um modelo de sucesso para outras regiões. Você vai olhar para a divisão de renda, né? Para essas pessoas, pessoas que realmente começaram do zero e têm seus filhos formados hoje, graças a essa luta inicial daqueles guerreiros topiqueiros daquele momento, que entenderam que realmente tinha que oferecer algo melhor para o povo de Sergipe, para o nosso passageiro que está lá na ponta, porque você não sabe o que é esperar um carro, às vezes uma manhã inteira, esperar e não ter a certeza que vai ter aquele carro. Na oportunidade, o homenageado ainda agradeceu ao deputado Garibaldi Mendonça pela honraria e também destacou a contribuição importante que a Assembleia Legislativa de Sergipe desempenhou na conquista de melhorias na área do transporte estadual para os cooperados e o povo sergipano. Para mim é muito gratificante receber essa homenagem, principalmente o deputado Garibaldi Mendonça, ele me acompanhou toda a minha gestão de 18 anos na Copertalse. Garibaldi Mendonça, desde o começo, me deu todo o apoio, acompanhou a nossa luta. Essa Assembleia aqui, por diversas vezes, fez mudanças nas leis para ajustar, para facilitar, para melhorar a mobilidade. Então, eu estou muito grato por essa homenagem hoje. E, inclusive, Sergipe, abraçar, bem abraçar, partindo de Carira, que é a minha cidade natal, eu me criei em Carira, sou um cidadão caridense também, graças a Deus. E muito feliz, muito feliz pelo povo de Sergipe. Parabéns ao homenageado, né, com o título de cidadão sergipano. E olha, a Universidade Federal de Sergipe publicou o edital com os critérios para concessão de auxílios da Assistência Estudantil e do Programa de Residência Universitária. O Programa Nacional de Assistência Estudantil, Penais, oferece benefícios de até R$ 400,00 aos estudantes de baixa renda para despesas como transporte e alimentação. Alunos de graduação da Universidade Federal do Estado de Sergipe, a partir do próximo sábado, dia 12, podem participar do processo seletivo do edital que estará disponível para conceder auxílio de assistência para a Assistência Estudantil e também para o Programa de Residência Universitária. Para tratar deste assunto, o professor pró-reitor de Assuntos Estudantis da UFES, Marcelo Alves Mendes. Marcelo, por mais que o dia 12 seja um sábado, as inscrições são totalmente virtuais e o aluno de graduação pode participar desse processo. Exatamente. Então, a Universidade, compreendendo a importância de criar edital para garantir a permanência dos nossos alunos, então, a gente já é de rotina da nossa Universidade, nesse momento, nós lançamos, antes do edital de auxílio, nós lançamos um chamado, o edital da chamada pública. E o que é o edital da chamada pública? É para que o aluno apresente alguns documentos para comprovar a sua condição de vulnerabilidade social. Então, no primeiro momento, o aluno sendo aprovado, ou seja, passou por uma equipe de assistentes sociais e sendo atestada a condição de vulnerabilidade dele, ele agora vai ter a oportunidade, através desse edital de auxílios que nós já lançamos, ele vai poder se inscrever lá no seu domínio, no seu portal do próprio dicente, que lá no CIGA do dicente, se inscrever nesse edital de auxílio para que ele possa solicitar qualquer um dos tipos de auxílios que estão previstos no edital. Então, as inscrições, elas serão abertas a partir do dia 12, se encerra no dia 17. Então, todos os estudantes de graduação da universidade que apresentar a condição de vulnerabilidade, eles podem demonstrar seu interesse nesse edital. Professor, dentre os benefícios concedidos pela Universidade Federal, nós temos benefício de transporte de R$ 50, moradia R$ 200, benefício de inclusão R$ 400. Então, o cidadão, o estudante, ele escolhe uma dessas linhas, desses benefícios e faz essa inscrição? Exatamente. Na verdade, o estudante, ele pode selecionar mais de um tipo de auxílio. Então, nós temos vários tipos de estudante que, de acordo com o perfil socioeconômico dele, ele pode ser contemplado com auxílio de transporte, mas também pode ser contemplado com auxílio de moradia, também pode ser contemplado, às vezes, com isenção resumo, né, que a gente paga um valor simbólico de R$ 1, que, inclusive, nós estamos, nesse momento, discutindo a política de assistência da nossa universidade, e dentro dessa política, sendo aprovado os conselhos superiores, todos os estudantes vulneráveis da universidade terão a gratuidade para acessar qualquer um dos restaurantes da nossa universidade, que hoje, graças ao empenho do magnífico reitor e da equipe, com muito planejamento, a gente tem garantido a alimentação institucional em todos os campos da nossa universidade, não só aqui no campo sede, como era anteriormente. Professor Marcelo Alves Mendes, pró-reitor de assuntos estudantis da UFSS, muito obrigado pelas informações, recebeu a equipe da TV Alese. Nós é que agradecemos, em nome do magnífico reitor, o professor Walter, e de toda a equipe de gestão da nossa universidade, e a gente agradece esse espaço, porque é um espaço onde a informação correta, com muita clareza, chega não só para todos os estudantes, que é o público-alvo da nossa universidade, mas para a sociedade sergipana. Estamos aqui à disposição. Obrigado, professor. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Milton, pelas informações. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco, o seminário discute o enfrentamento ao trabalho escravo e o tráfico de pessoas. E Orla da Atalaia tem programação especial no Dia das Crianças. Voltamos já. Estamos em Estância, município segipano com vocação para o turismo, onde o patrimônio cultural e arquitetônico se destaca ao lado do belo litoral, da Lagoa dos Tampaquis, das manifestações populares e festas como São João, que atraem visitantes de todo o Brasil. Beneficiado pela Lei de Zoneamento Costeiro, que garante a chegada de novas empresas, hotéis, pousadas, bares e restaurantes, o município de Estância está pronto para crescer e suprir uma lacuna no turismo da região. A Lei de Zoneamento Costeiro promove o desenvolvimento socioeconômico com a devida proteção da natureza sem degradar o meio ambiente. Isso significa mais oportunidades para a população, mais geração de emprego e renda para os estancianos e para Sergipe. Lei de Zoneamento Costeiro, porque acreditamos no nosso futuro. Assembleia Legislativa de Sergipe Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? O meu trabalho com boneca de panos começou a partir de uma bonequinha que eu vi de uma senhora aqui mesmo no bairro. Fiquei encantada com a boneca dele e pedi que ela me ensinasse. Não sabia de jeito nenhum pegar na máquina. Foi um desastre. Mas eu persisti e continuei. No dia seguinte, eu voltei a ela com a boneca pronta. Mas aí um dia uma pessoa me falou por que não vender? Procurei me aperfeiçoar com cursos e peguei o meu jeitinho. E hoje eu faço as minhas bonecas do meu jeito com a minha cara. Acho que estou no caminho certo. É disso pra frente e vai ser só sucesso. Eu sou uma mulher de atitude. Por isso hoje estou aqui. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. TV Alesi, cidadania e informação. Estamos de volta com o Jornal da Alesi. Olha, um estudo do Observatório de Saúde na Infância da Fundação Oswaldo Cruz revelou que o percentual de crianças de até 5 anos com excesso de peso, incluindo casos de sobrepeso e de obesidade, é três vezes maior no Brasil do que a média global. Uma situação que levado crianças, tem levado crianças e adolescentes a enfrentar doenças, até então típicas de adultos e idosos, como a diabetes. Um outro estudo, publicado por uma revista especializada em pesquisas sobre diabetes, mostra que o Brasil está entre os 10 países no mundo com o maior número de casos da doença em crianças e adolescentes. Para falar sobre as causas desses problemas, os cuidados para preveni-los, eu converso a partir de agora com a pediatra Ana Jovina Barreto Bispo, presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao Jornal da Alesi. Boa noite, Valquíria. Boa noite a todos. Muito obrigada. É uma situação bastante complicada, né, doutora? Crianças com diabetes, crianças com obesidade. Conta pra gente, os pais estão nessa preocupação, estão ajudando nessa situação? Exato. É uma situação extremamente preocupante. Esse aumento já vem sendo visto ao longo das duas últimas décadas, mas nessa última década o aumento foi absurdo. Para uma em cada 10 crianças menores de 2 anos tinha excesso de peso. Quando a gente fala nas crianças maiores de 6 anos, 3 em cada 10 meninos, 4 em cada 10 meninas. Esse excesso de peso entra o sobrepeso e a obesidade. Então, isso nos preocupa porque não é só pelo bullying que a criança sofre na escola. É pelas complicações a curto e longo prazo que a gente vê aliada à obesidade infantil. Fala pra gente sobre diabetes tipo 2. A gente ouve bastante falar, né, que a obesidade leva a diabetes tipo 2. O que seria diabetes tipo 2, doutora? Então, a gente achava, há um certo tempo, que a diabetes tipo 2, secundária à obesidade, ela iria aparecer na 5ª, 6ª década da vida. A gente sabe hoje que não. Que esse diabetes, que não é aquele diabetes infantil, insulino dependente, é um pâncreas que deixa de responder à necessidade glicêmica. Então, a pessoa come o açúcar, mas o pâncreas produz a insulina que vai lá e retira, digamos assim, a grosso modo, retira esse açúcar do sangue. Então, a gente tem um valor normal de açúcar no sangue. Quando a gente tem o diabetes tipo 2, esse mecanismo não acontece. Então, a gente, a insulina não consegue mais, o organismo não consegue mais fazer essa retirada do açúcar do sangue por uma resistência à insulina. E aí, a gente começa a ver as complicações. Se instala o diabetes, nesse caso, o diabetes tipo 2, que é o diabetes que antes era chamado de diabetes tipo adulto. E essa, a diabetes, quanto mais cedo, quanto mais cedo ela aparece, maior o risco de complicações. Então, hoje a gente tem pessoas na segunda, terceira década de vida já com diabetes. Então, a possibilidade dessa pessoa ter uma falência renal, uma doença vascular periférica necessitada em uma amputação de membro, uma doença oftalmológica secundária à diabetes, aumenta, porque essa diabetes está começando mais cedo. E quando a criança é obesa, ela tem 50% de chances de se tornar um adulto obeso e um adolescente obeso. E daí, uma possibilidade maior de ter a diabetes tipo 2. Doutora, a COVID estimulou esse aumento da obesidade? Os casos surgiram em maior número no Brasil? Em outros países também? Sim, com a COVID veio o ficar em casa. Então, ficar em casa, o sedentarismo, o comer mais, o cozinhar mais, comer mais. E isso levou ao aumento de peso, sim. Mas a gente chama atenção que não é apenas comer mais, é comer errado. Hoje, a gente tem os alimentos ultraprocessados, os industrializados, baratos. Alimentos ricos em açúcar, rico em sal, rico em gordura, com preço mais em conta e muito palatável. A gordura é gostosa, o açúcar é gostoso, os aditivos colocados ali naqueles alimentos industrializados, torna os alimentos palatáveis e práticos para as famílias ofertarem. Então, esse excesso de ultraprocessados, a substituição dos alimentos de natura pelo ultraprocessado, o sedentarismo e comer demais durante a pandemia, resultou em um excesso de peso na criança e no adulto também. Doutora, os pais têm colaborado nessa situação? Eu vejo que alguns não colaboram, continuam dando coisas que não podem dar para as crianças. Ah, mas ele está nervoso, ah, ele está triste, ah, eu tenho muito trabalho, a mãe trabalha, o pai trabalha, alguém fica dando esse tipo de comida, alimentação errada, falta de exercício, atividade física. Conta para a gente, os pais colaboram ou não? Como você disse muito bem, existe esse hábito de levar comida, levar o doce para a criança para deixá-lo feliz. Então, os avós, os pais, querem ver as suas crianças felizes e acham que levar o alimento muito doce, levar o alimento gostoso, a balinha, o alimento industrializado vai deixar a criança feliz. Mas tem outras formas a gente levar felicidade para a criança, além da comida, da comida inadequada. Então, o carinho, o afeto, o brincar, o brinquedo, levar para passear, levar para dar uma volta no parque, o colocar no colo, sentar junto, ler, cantar, também vai deixar a criança feliz. Então, a gente tem que deixar tirar essa prática de associar o gostar da família, o gostar do avô, da avó, do pai e da mãe ao ofertar o doce. Outra coisa importante, não é, Valquíria? A prevenção da obesidade começa antes do nascimento. Então, a mãe que gesta uma criança com o peso adequado, que não ganha muito peso, que tem, que durante o parto tem um IMC adequado, ela vai diminuir o risco de ter uma criança obesa, um adolescente obeso e um adulto obeso. O aleitamento materno, quando a criança mama de forma exclusiva até o sexto mês de idade, essa criança tem um risco menor de ter obesidade na adolescência também. Então, não é só quando a criança cresce que a gente vai prevenir a obesidade, é já desde a barriga ou até mesmo antes da concepção, engravidando com o peso adequado. Vamos tomar os devidos cuidados, hein? Papais, mamães, avós, pessoas que cuidam das crianças, né? Para a gente diminuir esse número de obesidade e diabetes tipo 2 também. A gente agradece a doutora pela participação com a gente no Jornal da Lese. O espaço aqui está sempre aberto, viu doutora? Nós que agradecemos a oportunidade de falar sobre um problema tão preocupante, mas que a prevenção é o melhor remédio. É mais fácil a gente prevenir a obesidade do que tratar. Se tratar a obesidade fosse fácil, não tinha nenhum obeso no mundo. Verdade, obrigada. Bom fim de semana, Ana. Obrigada. E olha, gente, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região realizou em Sergipe o Seminário Trabalho Escravo Contemporâneo e Tráfico de Pessoas que discutiu ações de enfrentamento a esses tipos de crime. Só em 2023, o Brasil resgatou mais de 3 mil pessoas em situação de escravidão, o maior número registrado nos últimos 15 anos. O evento é uma realização do TRT da 20ª Região por meio da Escola Judicial e contou com a presença de autoridades, representantes de instituições parceiras, a exemplo da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Secretarias de Estado e órgãos ligados à área do trabalho. Entre as presenças ilustres no seminário, estava o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o Sergipano Augusto César Leite de Carvalho, que lamentou o fato do Brasil ainda ser um país onde existem muitos registros de trabalho análogo ao escravo. Quando a gente fala em trabalho escravo, de pessoas que estão sendo escravizadas, a gente está falando de trabalho que não atende a essa expectativa de observância, de respeito à dignidade da pessoa humana em um ambiente de trabalho. Infelizmente, nós ainda temos. A última operação resgate agora, no mês de agosto, flagrou quase 600 pessoas pelo Brasil inteiro em condições análogas à de escravo. O Brasil tem um compromisso firmado em 2003 junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos de erradicar o trabalho escravo, mas o mundo todo vive ainda essa realidade e o Brasil especialmente. Ao elogiar a organização e realização do evento, o ministro falou ainda sobre a importância de ter uma população cada vez mais consciente sobre a existência de instituições e órgãos trabalhando incansavelmente no combate a essa prática criminosa. Em relação a esse combate ao trabalho escravo, em verdade, você tem várias instituições em parceria que desde 2003, como eu disse, quando foi instituído o grupo móvel de enfrentamento ao trabalho escravo envolvendo a Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Auditoria Fiscal do Trabalho. Então, nós temos algumas diligências que se realizam e que são muito eficientes. E quando isso não resolve, nós temos o Poder Judiciário, que pode ser provocado e tem respondido bem a essa demanda. Gestor do Programa Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho de Migrante, o desembargador Jorge Cardoso reconhece que a missão é árdua, mas muito necessária em um país tão continental. Apesar de nós termos várias realidades nos estados, mas sempre tem incidência do trabalho análogo escravo, tráfico de pessoas e não é só na área rural não, até nas cidades. Nós temos também os casos de trabalho análogo escravo no âmbito familiar das domésticas, temos também nas cidades e na área de costura, até em bares, pizzarias, cantinas. O que tem aparecido por esse Brasil até surpreende, espanta. Então, é importante que nós tenhamos essa preocupação e esse esforço. O juiz Henrique Cavalcante, também envolvido na gestão do Programa Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, lembrou que ao falar do trabalho indigno, estamos longe de imaginar pessoas presas a correntes e em senzalas. Nos dias de hoje, as ações escravocratas surgem de diferentes formas. Se a gente imaginar que o trabalho escravo anteriormente era aquele cidadão que estava preso a correntes, a gente vai ter a falsa impressão que esse mesmo paradigma é o que aconteceria hoje. E o conceito de trabalho escravo contemporâneo é muito mais amplo. Então, o trabalho degradante pode ser enquadrado como trabalho escravo, o trabalho em jornada exaustiva pode ser considerado trabalho escravo e, obviamente, aquelas situações em que há restrição à liberdade de locomoção. Combate que certamente terá mais êxito se houver envolvimento de todos, como explica a vice-procuradora-geral do trabalho em Sergipe, Clarice Malta. Infelizmente, aqui no Brasil, apesar dos avanços já ocorridos, nós nos reparamos ainda com inúmeras situações de trabalho em condições análogas de escravos, de tráfico de pessoas e a gente nota que há muito que ser feito. Muitos direitos trabalhistas, direitos humanos continuam sendo violados e para a gente adotar medidas efetivamente eficazes, inclusivas, inclusiva de políticas públicas no combate, no enfrentamento a essas ilustrudes. Eu acredito que é essencial uma atuação de rede, uma atuação interligada, uma atuação integrada entre os órgãos. Para o secretário do Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, que representou no evento o governador do Estado, Fábio Mitidieri, iniciativas como o seminário ajudam a melhor entender o problema na criação de políticas públicas e na manutenção em defesa dos direitos trabalhistas. Traz luz a um tema relevante para a nossa sociedade. Nós temos muitas práticas de violações do direito trabalhista, da exploração de pessoas, apesar de pouco difundidas e que foram normalizadas pela sociedade. Quando nós debatemos publicamente esse tema, nós damos à sociedade a oportunidade de rever essas mazelas que ainda persistem na sociedade, que ainda assolam o trabalhador e que precisam ser abolidas. Nós temos aqui diversas instituições unidas, trabalhando juntas, cada um dentro do seu ambiente institucional, para a gente dizer que basta do trabalho escravo, que basta das violações contra o trabalhador e que a sociedade não pode entender como normal esse tipo de violação. E olha, no último dia 7, o governo do estado inaugurou em Aracaju a Vila da Criança, um espaço com diversas atrações dedicadas ao público infantil. E amanhã, no Dia das Crianças, a programação vai contar com mais novidades. Acompanhe. Erguida na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, a primeira edição da Vila da Criança acumula em apenas cinco dias, mais de 40 mil pessoas transitando entre os múltiplos atrativos infantis. baseado na proposta de inclusão entre todas as classes, etnias e culturas, a missão básica do espaço é reunir famílias e gerar cidadania. Acompanhando 25 crianças do Lá Infantil Cristo Redentor, Elisana Lima reverenciou o espaço destinado à recreação. É um momento de inclusão para as nossas crianças, é um momento muito importante para eles, então a gente só tem a agradecer mesmo imensamente pelo abraço, pelo acolhimento e por poder proporcionar isso para as nossas crianças, porque muitas delas não têm a oportunidade de ter isso no seu dia a dia. Com entrada gratuita em todos os brinquedos, além do parque de diversões, o público poderá assistir sessões de cinema, apresentações teatrais e sicenses, acessar a Arena Games e conhecer as casas temáticas. Natural da cidade de Simão Dias, Manassé Santana ficou surpreso com a qualidade das atividades. Sinceramente, eu fiquei impressionado com o nível da organização, ficou um espaço muito bacana, muito bem pensado e eu acredito que as pessoas vão aproveitar muito o espaço aqui. Para atender ao público apaixonado pelo universo dos games, a Arena possui um total de 30 ilhas individuais, além de duas máquinas destinadas à realidade virtual. Realmente, eu já vim nas outras vilas, mas nunca tinha vindo na criança e é muito interessante, o lugar é muito bonito também, muito legal. Enquanto uns se divertem, ambulantes aproveitam a oportunidade para turbinar a renda familiar. Vendedora de pipoca, Lucileide da Silva esbanja a gratidão e nos explica o motivo do largo sorriso no rosto. Ambulante aqui não reclama mais de nada, é trabalhando e a renda entrando. O governo do Sergipe depois começou a trabalhar sobre festa, evento, eles não empatam a gente trabalhar, eles não cobram nada, e a renda entra, eles não querem saber quantas entram, mas ele sempre dá espaço a todos os ambulantes que chegam, não só os que trabalham na orla. Vamos levar a garotada para a vila, viu gente? Muito bacana, feliz dia das crianças para todas as crianças que acompanham também aqui a TV Alenso. O Jornal da Alenso fica por aqui, outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. No QR Code aqui na tela, você acessa o nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí